Porque olha só, eu quero saber se tem alguém aí que consiga dizer eu sou fã de tarefas domésticas. Gente, é muito difícil achar, né? Mas não dá pra negar que quando se trata dos afazeres ali da casa, as mulheres estão muito mais sobrecarregadas que os homens. E isso são dados do IBGE, viu? Elas se dedicam quase 10 horas por semana a mais que eles cuidando da casa e dos filhos. 92% das mulheres têm essa responsabilidade. Em média, elas passam 21 horas semanais nessas tarefas. Já os homens, quase 79% deles estão comprometidos com as demandas da casa, dedicam cerca de 11 horas da semana pra isso. Agora, você já parou pra pensar como seria a vida da mãe, da sua mãe, se ela ganhasse um salário pra lavar roupa, limpar a casa, cozinhar pra família? Esse, então, é o nosso tema de hoje, a economia do cuidado. Gabi, a gente sempre fala sobre as mulheres. As mulheres lutaram muito, claro, pra entrar no mercado de trabalho. Mas elas não deixaram de fazer o que elas já faziam, né? Então, acumulou tudo. Esse é o grande problema, né? As mulheres lutaram muito pra ter escolha e aí poder trabalhar, se elas quisessem. Mas a gente não conseguiu evoluir junto disso uma ressignificação dos papéis atribuídos aos gêneros. E aí, o que aconteceu foi, as mulheres foram pro mercado de trabalho, mas com elas permaneceu toda a responsabilidade pelo cuidado com a casa e com os filhos. E acho que é muito importante, a gente já falou isso aqui no Tonight, mas é importante reafirmar que a distribuição dessas tarefas não é um dado da natureza. A gente constrói essa realidade. Então, nada diz que a mulher é a responsável, naturalmente, por lavar a louça. Não existe ninguém. A gente não nasce com um chip de lavar a louça. Aliás, eu, inclusive, sou péssima pra lavar a louça. Você queria já deixar consignar pra passar, pra lavar. O meu marido lavando louça é bem melhor do que eu. Eu acho que eu vou começar a defender que, naturalmente, os homens têm uma maior propensão a lavar bem louça. Mas, brincadeiras à parte, isso é uma construção da nossa cultura. Os homens criaram essa ideia de que homens fariam X, mulheres fariam Y. Claro, se a gente pensar nas estruturas de poder, com os homens sendo o grupo dominante. E aí, a gente vai problematizar isso pra entender, inclusive, que a gente precisa de mulheres, nas esferas de poder, pra gente poder ressignificar essa distribuição na sociedade. Porque a gente tá exausta. Nessa pandemia ficou óbvio que as mulheres estão acumulando muitas atividades. E aí, a gente não consegue nem se dedicar o quanto a gente gostaria pra nossa profissão, porque o tempo inteiro a gente tá ali pensando no tanto de coisas que a gente tem que fazer em casa, nem fazer o trabalho de casa com perfeição. As mulheres estão o tempo todo, além de exaustas, culpadas. Agora, a Gabi falou que é uma construção, carnal, e é uma construção que faz a gente acreditar nisso. Então, tanto homens como mulheres, os dois acreditam que esse é o padrão, que tem que seguir esse padrão. Como quebrar isso? Como parar de acreditar nisso e tentar mudar isso? Uma das virtudes, Mari, da história é desnaturalizar relações que foram construídas como se fossem biológicas ou naturais. A mulher como rainha do lar é uma construção e é uma construção constante. Vamos imaginar uma peça do meu amado Shakespeare, a megera domada. Na cena final, a Kate faz um discurso dizendo que vergonha, que vergonha. Os homens ficam na rua lutando com chuva, com vento e com frio. E você em casa, aquecida junto à lareira, ele espera apenas um sorriso ao voltar. Que Shakespeare tinha dito isso no século XVI, eu desculpo o poeta, mas essa besteira é repetida no XXI. No XIX, Tennyson, poeta vitoriano, dizia, né? Os metais para homens e mulheres, a espada para o homem e a agulha para as mulheres. Então, essa tentativa de achar natureza, cores, azul e rosa, ensina o menino a brincar com carros para ficar autônomo, a menina a cuidar da casa com bonecas. Ou como diz o Drauzio Varela, se você não tem filhas ou esposa, ninguém vai cuidar de você, porque o homem não vai para o hospital te cuidar. Ele trabalha, ele é ocupado. Então, é preciso desnaturalizar, porque está insuportável para a mulher assumir a vida fora, assumir dentro e ainda a tarefa de cuidadora de todos. Quem vai velar os filhos e o marido é ela. Está insuportável isso. Tem até, às vezes, a pessoa, um menino, uma criança lá que quer brincar de casinha, né? Brincar alguma coisa, às vezes os pais estranham, falam, não, tem alguma coisa errada. E aí já ficam em choque ali, não tem que ser assim, né? Porque o menino não vai ter casa, gente? É, exatamente. Qual do jeito que vai a economia, não vai ter mesmo, né? Eu concordo com isso. Pois é, num cenário melhor. É, num cenário melhor.